Bom pessoal, mais um vídeo de internet café simulator, aqui é o Scorpion, é o seguinte, ó o terrorista aqui, policial fica abordando a gente, mas abordar o terrorista ninguém quer saber não né, ó que absurdo, mas faz parte, estamos aqui em um game, onde é que nós temos nossa lan house né, tem aqui um concorrente, que ele tá me estressando já faz o tempo, olha só, deveria explodir uma bomba né, amanhã dançou o just dance, eita, tá mostrando a b**** dela, não é nessa ideia não. Fala meu rei, ó, essa aqui é uma missão que eu tinha dito no vídeo passado, do rapaz ali da lan house inimiga, que é pra gente plantar uma escuta lá, é uma parada assim, deixa eu dar uma olhada no mapa, é, eu não sei onde é que tem uma escuta, então, moiou, aqui você veio de escuta cara, você não veio de escuta mano, droga, a lan house inimiga fica no mesmo prédio que o nosso, só que no segundo andar, vou tacar uma bomba no prédio inteiro, ó essa é a lan house inimiga, vamos botar a escuta aqui ó, pronto, otário, ó só a lan house deles guys, tudo PC porqueira, não, mas tem uns Xbox e tal, só que os PCs tudo feio, a nossa lan house vai ser bem melhor, fala mendigo ó, fiz a tarefa, só me dar, ô louco, me deu 400 dólares, caraca moleque, esse cara não é um mendigo né, já deu pra perceber, e o gato do nada pulando, vamos lá, abrir ela, olha só que lugar lindo, eita preula, vamos ligar a eletricidade, ligar as luzes aqui, cara, sinceramente, a gente tem que melhorar essa lan house, ela tá meio bagunçada, sabe, vou fazer isso daí agora, nossa, tava com um mau cheiro enorme aqui, dá uma olhada no canto esquerdo, que isso papai, tava fedido o lugar, coitado dos clientes, tá super limpa, isso daí é bom, temos aqui o nosso segurança, que é inútil, ele só dá medo na galera, mas nem isso direito, porque os bandidos não tão nem aí, sabe que ele não faz nada, e eu tenho que padronizar as mesas aqui também né, boa, agora tá bonito guys, show de bola, cabe ainda mais dois setups aqui, vamos ver se tem alguma coisa pra gente comprar aqui na Best Buy, vamos dar uma olhada, uma mesa, eu queria, eu queria algo legal, computador não, nem monitor, caraca, tem nada de bom hoje, Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar o minerador de bitcoin, só que isso aqui é ilegal, então é meio preocupante deixar na loja, mas fazer o que? Aqui o rapaz que vende, eita preula, tem o BTC miner, daí tem a placa gráfica, e não é tão simples quanto eu imaginava, ó pessoal, essa aqui de mil dólares funciona também, mas compensa comprar uma rig case e placa gráfica, então eu vou comprar isso aqui, ai papai, não sei se tenho dinheiro, ah eu tenho, mil e duzentos, tá de boa, vamos deixar uma aqui, show, e agora uma placa gráfica também, é uma só já tá ótimo, não precisa de muito mais não, vamos agora instalar essa brincadeira pra gerar bitcoin, assim a gente vai ter outras fontes de renda além da nossa cyber café, scorpions lan house, gostei, hoje a gente não vai abrir clientes, foi mal, vou deixar aqui ó, debaixo do PC da galera, tá meio escondido né, se alguém não chutar tá ótimo, boa, coloquei uma placa gráfica aqui pessoal, agora a gente tem que pegar o código do minerador nosso, bom, vamos fazer uma checagem de vírus aqui, eu tô instalando o nosso programa também né, então uma checagem de vírus é interessante pra garantir a segurança e a qualidade premium dos computadores, ó tem umas roupinhas pra gente comprar né, vamos comprar essa aqui ó, gostei, já gastei uma grana e luva também, será? Não, luva é estranho, miner, estamos abrindo o aplicativo de mineração, código nosso é DLY7SO, ó, eu acho que está funcionando pessoal, eu espero, vamos dar uma olhada aqui se está gerando algum bitcoin, ó pessoal, está gerando aos poucos bitcoins, estamos com 0.0045, isso aqui dá quanto? Tá, não dá nem pra vender isso aqui, então quer dizer que são centavos, com o tempo a gente vai lá e investe mais em máquinas de bitcoin e tudo mais, bom, vamos abrir a lojinha agora né, se bem que são 5 da manhã, então nem compensa, vou começar a padronizar nosso setup, então já vou comprar aqui ó, uma nova cadeira, estamos com 34 dólares, está faltando dinheiro, mas ao menos eu tenho condição de começar a fazer uns baita setup aqui, bonitão pra gente, os clientes vão curtir, boa, não foi encontrado nenhum vírus né, e está passando um cavalo aqui de novo, cara, ele deve me levar pra algum lugar, peraí, vou seguir esse cavalo, vem cavalo, ó lá, ih, 100 mil, oxe, tem um cara que deve me bater do nada véi, meu segurança inútil não faz nada, eu queria comprar umas outras coisinhas, cara, tem muita coisa pra gente comprar ó, carrinho de cachorro quente, alto-falante, máquina de café, alarme de roubo, isso aqui é interessante, cara, vou comprar alarme de roubo mais pra frente, ó, o jeito que o cara tá vindo, aí sim, hein, que isso, caraca, meu segurança acabou de matar o terrorista, nossa, que da hora, matou outro, meu Deus, tá, ele não é tão inútil, salvou nossa loja de ser explodida, obrigado, eu tava precisando da minha máquina de bitcoin, irmão, mas tá bom, é cliente, os caras já conseguiram sujar a Melan House, eles vêm com esses tênis tudo ferrado aqui ó, tudo fedido, agora tem que ficar limpando as porqueiras deles, ai, saco, mas vai dar bom, quanto mais limpo, melhor a avaliação dos nossos clientes, na hora da gente aumentar os preços dos nossos computadores, né, subiu um pouquinho esse aqui, ó, obrigado, minha querida, ó, a gente tá recebendo uma grana legal, guys, já vou investir em um novo computador, vou pegar um mais top, não, mais top é muito caro, 1.750 dólares, vamos pegar esse aqui, não, não tem dinheiro, tem que esperar um pouco, ai, tem um ladrão aqui, tem um ladrão aqui, filho da mãe, o cara tava usando o computador, ô, seu filho da mãe, desculpa aí, clientes, af, e era um cliente que ia pagar bem ainda, perdão, gente, bandido é complicado, sabe, vamos comprar, infelizmente o computador não vai dar pra comprar agora, porque eu tenho que pegar um alarme de roubo, af, pronto, instalei aqui, 490 dólares, alarme de roubo fica aqui, olha quanta sujeira que tem aqui, pessoal, nossa, tem um monte de gente jogando lata de sujeira aqui, você é doido, doido, valeu por pagar, cara, vamos ver como é que tá a avaliação dos clientes, estou indo pra casa fazer xixi, estou indo pra casa fazer xixi, tem uma galera aí que tá sentindo falta de banheiro, acho que toda loja tá alinhada com peças de segunda mão, qual é, véi, mó difícil de investir aqui, pô, um ótimo lugar, mano, minhas avaliações tão muito boas, tô gostando, cara, tá, mas eu tenho que comprar mais PC, pessoal, olha só, nosso Bitcoin já deu 207 dólares, ai papai, gostei, agora vamos vir aqui na Amazon e comprar um PCzinho novo, não, eu ainda não tenho grana pra isso, tem que esperar um pouquinho mais, quero pegar um top, nenhum novo cliente irá chegar, eu vou esperar essa galera sair pra eu zarpar e dormir, ó, como é que eu vou expulsar cliente que tá vendo coisa proibida, os dois estão aqui, véi, daí complica, pessoal tá falando que os computadores são uma merendo, af, e outro tá dizendo que cheira muito mal, mas não faz sentido, eu passei bom ar hoje, nossa, pior que o cheiro tá horrível, tá, eu tenho que comprar um spray novo amanhã, senhora, a loja fechou, por favor me pague, muito obrigado, próximo, agora meta o pé, senhora, vamos dormir e torcer pra que venha algum PC na Best Buy, beleza, chegamos aqui, outro dia eu quero ver as ofertas que temos, ó, computador bom, não é? Tão top, mas é um computador VR também, olha só, isso aqui é útil, não agora, mas é, tá, vamos comprar aqui esse PC mesmo, não era isso que eu queria, mas, né, é um PC razoável, comprar o teclado também, show de bola, vamos abrir aqui a loja, eu vou trocar esses PCs aqui, ó, calma, ah, não precisa trocar, eu já troquei pelo visto, tá, mas esse teclado vai fora, monitor também tem que ir fora, né, tem que botar o melhor, vamos ver aqui, pegar a nossa, oxe, aqui era a mesa que eu tinha comprado, velho, ela bugou, fala, ele desbugou, ufa, tá, vamos colocar mais uma mesa aqui de PC Gamer, você vê que eu acho essa mesa aqui muito grande, cara, o computador já é um ok, né, bonitinho, tem que comprar monitor agora e teclado, fala mendigo, Cara, eu tenho más notícias, o dispositivo de escuta funcionou, outros proprietários de Cybercafé estão planejando me eliminar, devemos terminar seu trabalho, se acabarmos com ele, você terá mais cliente, preciso de 1.500 para fazer isso, meu Deus, cara, ai, 1.500 reais é um investimento a gente acabar com os caras, por hora não tem dinheiro, meu rei, comprar um monitor aqui, eu tenho que investir na Cybercafé, comprar um mouse e um bom ar, preciso comprar uma cadeira gamer agora, pessoal, vou torrar minha grana aqui, comprar essa aqui, essa branca, e é isso, vamos abrir a nossa Cybercafé, né, só bora, pessoal, não tá vindo cliente, velho, ai, ó, finalmente um, mas não tá vindo cliente direito, será que tem que pagar um mendigo lá mesmo? Que droga, chegou nossa cadeira nova, bora montar mais um setup gamer para a rapaziada, aí, ó, tá bonito, tá ficando legal, ó, alerta de roubo, tem um maluco roubando a gente, vem aqui, sem vergonha, ó, tome, tem que pagar, cara, vamos deixar um bom ar aqui para a galera, né, show de bola, limpar um pouco, pessoal, tudo porco aqui, cara, valeu por pagar, irmão, boa, cara, a gente tá ganhando muita grana, tipo, cada pessoa que tá ficando tá gastando, tipo, 300 dólares, é muita grana, cara, cada vez vem cliente e fica mais sujo aqui, tá ficando impossível limpar, eu vou ter que contratar um robozinho que limpa sozinho, ó lá, ó lá, ó lá, saindo sem pagar, peraí, senhora, deixa eu receber dela primeiro, valeu, agora deixa eu assentar o soco em alguém, toma, é o CJ do GTA, nossa, já era, tomou, tá com mal cheiro aqui, ó, esse cara entrou com o CC, já deu pra ver, eu queria pegar isso aqui, guys, ó, um robozinho para limpar as coisas, mas, mano, é muito caro esse robô, vamos montar outro setup que a gente vai ganhar mais, se bem que, ó, o cara acabou de pagar 400 dólares, eu tô ganhando muita grana, eu vou investir no robozinho, comprei, incêndio, não entendi isso aqui, espero que o robozinho limpe tudo agora, ó o robozinho aqui, véi, que legal, ei, tem que pagar, agora o robozinho, ele cuida ali da limpeza e eu cuido em batendo as pessoas que não me pagam, toma, ai, quebrou meu taco, quebrou meu taco, me paga, meu rei, antes que eu morra, ah, taco, mais taco, socorro, 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 tem um taco ali no chão, ai, ai, morri, ai, socorro, não, pronto, consegui, que dificuldade, mano, é, tá, deixa eu dar uma olhada aqui na minha, ó, eu consigo melhorar a minha força com taco, só que tem outras coisas que equivale mais, vou melhorar a minha força com taco, bom, pessoal, seguinte, agora tá bem melhor a nossa loja, já mostro pra vocês, eu vou abrir ela de novo, que eu tinha fechado pra organizar, olha só, pessoal, tá cheio de cadeira nova e eu tô montando o estúdio VR, agora eu preciso comprar um novo controle pra ele, eu pensava que era só um, mas são dois, e um PC, o PC eu tô pensando em botar esse daqui e substituir esse daqui por um super PC, sei lá, vamos dar uma olhada, vou ver o que eu consigo fazer, agora, clientela, cadê vocês, gente? Tamo bem aqui, pô, só vim, preciso de cliente pra manter isso aqui, né, cara? Vamos ver, tá com bom cheiro, tá, tá limpinho, tá tudo show, cara. Mano, os caras vão ficar muito tempo aqui, se tivesse o banheiro seria mais fácil ainda, o pessoal ia ficar mais tempo do que o normal, só que não tem banheiro. Tô tendo que aumentar o tempo da galera aqui, show de bola, vamos pegar aqui, ó, graninha do mano, tá vindo uma galera, ó, tá deixando gorjeta, é isso daí? 9 dólares de gorjeta, cê é doido, doido, ó, a galera quer estender o tempo, ui, eu recusei, meu Deus, desculpa, cara, o cara queria ficar mais tempo, eu recusei, tá, os computadores aqui, olha quanta grana tá dando, véi, nossa senhora, paga aí, irmão, tamo junto, deixa eu ver como é que tá as avaliações, ele vai e volta em 30 FPS, putz, PC deve tá com um vírus, só pode, ó o maluco que saiu sem pagar, vou lá acertar o soco nele, rapidão, rapaz, tem que pagar, toma, toma, 230 dólares, quase que ele rouba eu, 200 dólares eu compro com o controle novo, valeu por pagar, minha querida, 320 dólares, aí sim, eu tava fazendo xixi nas calças, calma galera, vai ter lugarzinho pra vocês fazerem xixi, comprar o controle VR aqui, show, chegou o computador novo, guys, e era pra ser mais bonito, mas ok, tá, o meu esquema é o seguinte, vou tirar esse computador daqui, vou botar esse aqui, ó, nossa, aqui é top, cara, olha, nossa, 32 GB de memória RAM, cacetada de memória RAM que tem, e um computadorzinho agora, show de bola, que nem cabe direito, boa, queria comprar um banheiro aqui, pessoal, mas primeiro tem que comprar uma cozinha, cara, ai, saco, eu tô sem grana pra isso, tô mais ou menos sem grana, né, porque, ó, o Bitcoin tá rendendo, 600 dólares, vendi, então vamos lá, primeiro tem que comprar a cozinha, show de bola, e depois o banheiro, pra onde vai a cozinha, cara? Moça, atrás de mim, véi, eita preula! Tá bom! Ó a galera vindo aqui, tá vendo as mudanças, melhorias, cadê nosso robôzinho trabalhando? Vai, limpa o lixo aí, meu querido! Vamos passar um bom ar agora, show, mau cheiro, vai, sai daí! Opa, tem alguém jogando VR, guys! Ó que da hora, véi! Você é doido, doido! Ah, guys, massa demais! Pô, valeu, senhora! Você é a primeira cliente a usar o VR, espero que seja a primeira de muitas! Ó, bandido, 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 bandido! Otário! Desculpa aí atrapalhar, galera! Putz, o cara bugou aqui! Opa, valeu por pagar, galerinha! Cara, a senhora ainda não saiu do VR, ela vai gastar muita nota nisso daí! Gostei! Já tô com 1.700 dólares, véi! Eita! Vamos comprar o banheiro! Comprei o banheiro! Show de bola! Valeu por pagar! Valeu por pagar! Valeu pela gorjeta! Onde é que é o banheiro? Aqui, ó! Que legal, cara! Só que tá tudo quebrado! Mais um maluco saiu sem pagar! E eu tô sem meu taco! Vai ter que ser... Errou! Na cara! Ai! Morrei! Sabia, cara! Não já tô de nada batendo cara! Vou lá comprar um taco rapidão! Caraca, a galera tá deixando uma nota aqui! Cada um tá deixando tipo 400 dólares, véi! Tô muito bem de vida! Ó o cagão ali usando o banheiro! Tá tendo fio até! Chegou uma máquina nova de arcade que eu comprei com um volante pra simulador! Olha que incrível, cara! Essa aqui é da hora! Olha isso, galera! Não para de subir minha grana! A gente tá com 2.600 dólares, véi! Caraca! A mulher pagou 470 dólares, véi! 470! É muita coisa! Pera aí, uma pessoa... Ó, esse aqui pagou 400 dólares também e uma pessoa saiu sem pagar! Pera aí, senhora! Tome! Valeu! Comprei mais máquinas aqui, pessoal! Pra galera ficar jogando arcade também, que dá dinheiro, cara! A ficha custa 120 dólares! Mas, bom, pessoal! Esse aqui foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham curtido! Deixa o like aí! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Um beijo e tchau!